Se você pensa que a maior fraqueza do Usoppia ser covarde, do Luffy ser comilão e do Zoro ser perdido, está completamente enganado. Nesse vídeo eu vou te contar quais são as verdadeiras fraquezas de cada chapéu de palha, e se você ficou curioso, segue comigo, já deixa o like, eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Nico Robin. O que antes a Robin tinha como fraqueza, agora não existe mais. Esse é o fato de que ela não confiava em ninguém e sempre achava que seria traída pelos seus companheiros. Mas após os eventos de Eneslobe, ela passou a realmente confiar nos Mugiwaras e sabe que eles sempre farão de tudo por ela. Então sua única fraqueza restante é física, e está relacionada a seu poder de Akuma no Mi. A gente sabe que com seu poder ela pode criar membros do seu corpo em diversas superfícies, mas que estão diretamente ligadas a seu corpo real. Então todo o dano que essas partes sofrerem, a Robin também sofre. Não só dano físico, mas também efeitos de Akuma no Mi, visto quando a Sugar transformou ela em brinquedo, só o tocar em uma dessas partes. Mas esses danos barra efeitos poderiam ser anulados ou reduzidos caso ela viesse a aprender pelo menos o haki do armamento. Com ele, ela poderia ter uma resistência maior a ataques e até anular efeitos de Akuma no Mi, como foi revelado recentemente que o haki é capaz. Até seu poder apelão poderia afetar o corpo real de usuário de Logia e tornar ela ainda mais forte. Se aprendesse o haki da observação, aí que seria a apelação mesmo. Zoro. Para o Zoro, muita gente pensa que sua maior fraqueza é sua capacidade quase inacreditável de se perder em linha reta. Só que se você reparar, essa capacidade nunca foi problema em nenhum momento da sua jornada para se tornar o maior espadachim do mundo. Foi se perdendo que ele encontrou o Luffy e se tornou membro do bando do futuro rei dos piratas. Então essa não poderia ser sua maior fraqueza. Sua maior fraqueza está relacionada a não saber seus limites, ou sempre ultrapassar os limites do seu corpo até um estado quase à beira da morte. Em resumo, ser inconsequente. Se a gente fala em encurtar o tempo de vida do Luffy por sempre ultrapassar todos os limites do seu corpo, para o Zoro isso também deveria se aplicar. Após a batalha contra o Mihawk, ele ganhou o ferimento que poderia ter matado ele, mas continuou lutando contra os tritões. Na batalha contra o Mr. One, ele perdeu tanto sangue que poderia ter morrido. Contra o Kuma, ele tomou toda a dor do Luffy e também morreria, mas sobreviveu. Recentemente contra o King, ele foi tão além dos seus limites que até encontrou com o capeta, mas acabou sobrevivendo de novo. Então sua verdadeira fraqueza é ser inconsequente e sempre ultrapassar os limites do seu corpo. Brook. As duas maiores fraquezas do Brook também foram reveladas por ele mesmo. A primeira delas é o seu amado Black. Na sua batalha contra o cadáver do Ryuma, o Brook tem seu Black cortado pelo Samurai. Então fala sobre ele ser mais importante que sua própria vida. Além disso, Oda já trabalhou com o poder do Black Power quando vemos o Luffy Black Power. Então essa fraqueza não é nenhuma brincadeira. O Brook até preferiu ficar sem sua sombra em troca de não perder seu Black. Mas sua maior fraqueza está nos seus ossos. A gente sabe que o Brook é um esqueleto de Black e que sua alma voltou para o seu corpo após sua carne ser consumida pelo tempo. Então ela passou a residir nos seus ossos. O que significa que se os ossos do Brook forem destruídos, ele realmente vai morrer. Até poderíamos pensar que ele poderia ficar em sua forma espectral. Mas para sua alma existir nesse mundo, ela tem que estar fixada em algo. E esse algo são seus ossos. Então se eles quebrarem e forem destruídos, o Brook realmente vai morrer. Nami. A Nami tem como principal fraqueza sua composição física. Ela realmente é um humano normal do mundo de One Piece. Mesmo que agora, com o Zeus, ela tenha um poder ofensivo tamanho, que pode até ser comparável ao de um Yonkou, tudo isso é inútil se ela for atacada antes que possa usar seus poderes ou acertar o seu inimigo. A gente viu isso recentemente com a Ute conseguindo não só se esquivar dos seus ataques, mas também resistir a eles e se levantar depois. E até capturar a Nami para impedir que ela use o seu Climatact e lance mais ataques. A gente sabe que ela não é do tipo que luta fisicamente. Então se aprendesse o Haki da Observação ou até o Avançado, poderia usar seus poderes do clima para se esquivar e fugir dos seus inimigos. E assim se tornaria muito mais forte e superaria sua fraqueza física. Afinal de contas, agora ela é um dos comandantes de Yonkou do Luffy. Então ela tem que se tornar um pouco mais forte. Frank. O Frank tinha uma fraqueza bem peculiar antes do Timeskip. Por ser um ciborgue, ele tinha que usar cola como seu combustível para lutar. Sem cola, ele não conseguia nem se mexer. E olha que tem que ser cola mesmo. Se for chá ou café, vai mudar completamente sua personalidade. E ele não vai conseguir lutar. Mas após o Timeskip, ele perdeu essa fraqueza. Então não precisa mais de cola para manter sua energia. Só que ainda existe uma outra fraqueza. E essa está relacionada à sua estrutura corporal metade-ciborg. Como Frank só virou um ciborgue como um meio para sobreviver, depois de ser atropelado pelo trem do oceano. E ainda levando em conta que ele só tinha restos de navio para que ele mesmo pudesse se operar, sua modificação tecnológica aconteceu só na sua parte frontal. Então sua parte de trás continua com as costas de um ser humano normal. Essa fraqueza foi usada contra ele durante sua luta contra o Sr. Pink. No momento em que o Frank teve que resistir a um super suplex, para só depois vencer essa batalha. Ainda assim, ter parte de um corpo de um humano normal torna ele vulnerável a qualquer ataque nessa região. Então, essa é sua maior fraqueza. Sanji. Sabemos que o Sanji tem uma fraqueza bem específica e detectável em qualquer situação. Essa fraqueza nunca vai ser superada e ele quase morreu diversas vezes por ela. Nesse caso, estamos falando da sua gadice. O Sanji nunca bateu em uma mulher e nunca fará isso em toda a sua vida. Mesmo que resulte em sua morte. E não, a Big Mom não é uma mulher. Ela já a transcendeu. Ela é um desastre natural. A gente pode citar diversas situações, como na luta contra a Califa, onde ele demonstrou a todo momento que era mais forte que ela, mas não poderia chutar seu corpo. E no final, acabou sendo derrotado. Ou então no pós-timeskip, onde ele estava com um problema nasal ou de sangramento nasal, após passar dois anos sem ver uma mulher. Isso é tão sério que ele até desistiu do seu sonho em encontrar o All Blue, só pra ver a beleza da princesa Seree, mesmo que isso resultasse em sua morte. Mas também aconteceu recentemente na sua luta contra a Black Maria, onde ele não teria dificuldades pra vencer se fosse qualquer Tobirou pro homem, mas como era uma mulher, acabou sendo espancado e teve que ser salvo pela Robin. Todos esses casos comprovam que sua maior fraqueza é sergado demais. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui a gente tem uma playlist completa só falando curiosidades sobre o Chapéu de Palhas, que eu acredito que vocês vão gostar. Pra assistir, o link vai estar no card aqui em cima pra vocês. Chopper. Ao longo da obra, o Chopper evoluiu bastante, até se tornar uma das principais forças ofensivas do bando. Após, teoricamente, despertar sua fruta de maneira forçada, ele foi de grande ajuda em diversas situações. Mas um ponto que ainda precisa ser evoluído ou que a gente pode considerar como o verdadeiro ponto fraco dele é sua ingenuidade ou infantilidade em alguns momentos. Após o timeskip, mesmo com toda sua evolução de poder, ele não foi capaz de reconhecer que os falsos Mugiwaras não eram seus verdadeiros companheiros. E eu nem tô falando em relação à aparência em si ou ao seu cheiro, mas sim sobre suas atitudes. Ele preferiu acreditar que todo mundo tinha mudado seu jeito de ser e não eram mais os mesmos. Recentemente, na Guerra de Wano, ele sucumbiu após o discurso de que o Luffy tinha sido derrotado e morto pelo Kaido, o que quase resultou em sua morte contra o Queen. Até parece que ele não navega há muito tempo com o bando do Chaparro de Palhas e viu diversos milagres acontecerem, pra que no final, o Luffy viesse a vencer. Esse é um ponto que ele tem que evoluir pra se tornar verdadeiramente um membro digno de fazer parte do bando do futuro Rei dos Piratas. Agora, se a gente for contar uma fraqueza física pra ele, seria seu despertar de maneira forçada, o que faz o animal dentro do seu corpo dominar. Por isso, no começo, ele perdeu o controle no Monster Point. Mesmo que agora ele controle essa forma, ainda tem um tempo limite de uso, que em uma batalha de vida ou morte, pode acabar resultando na sua morte. Mas agora que foi revelado que a Zoans tem um despertar natural, onde controla o seu poder, o Chopper precisa aprender esse novo poder pra se tornar mais forte. Eu até já fiz um vídeo comentando sobre todas as transformações do Chopper, e se você quiser assistir, o link vai estar no card aqui em cima pra vocês. Jinbei. O Jinbei não tem uma fraqueza em específico, ou isso ainda não foi revelado. Mas por ser um homem tritão que usa o Karate Tritão como sua principal técnica de luta, a gente poderia imaginar que sua fraqueza física é algo relacionado a um poder que pode impedir que ele use a água no ambiente, ou de alguma fonte alternativa em batalha. Exemplos que a gente pode citar são, primeiro, sua batalha contra o Ace, que até já fez uma ilha inteira parar de nevar. Se ele quisesse, poderia deixar um ambiente tão seco que o Jinbei não poderia condensar a água pra lutar. Ou segundo, o Alkid com a sua fruta do congelamento, que também impediria o Jinbei de usar fluidos no estado líquido, e assim ele não poderia usar o seu ataque de Karate Tritão com 100% de eficácia. Além do mais, qualquer ataque dele não surtiria efeito no Alkid, até porque ele pode congelar qualquer ataque líquido, ou qualquer ataque do Karate Tritão do Jinbei. Usopp. Se eu te perguntar qual a fraqueza do Usopp, logo de cara você vai responder que é a sua covardia, ou até as suas mentiras. Mas, na verdade, essas não são suas fraquezas. Essas são armas que o Usopp usa e já usou pra vencer diversos inimigos. Contra o Shu, ele usou sua tática de bater e correr até vencer no final. Seu pessimismo fez dele o predador natural da fruta da perona, que tinha derrotado todos os mais fortes do bando. Então, não. Essas não são suas fraquezas. Atualmente, eu poderia dizer que o Usopp tem duas fraquezas. A primeira é não ter nenhuma evolução de poder desde Dresrussa, onde ele despertou o Haki da Observação. E a segunda é não ter inimigos problemáticos que só ele possa vencer. No quesito de Power Up, um Haki da Observação avançado, o Haki do Armamento já seria uma ótima evolução. Ainda mais se esse Haki do Armamento puder, e com certeza vai, ser usado em suas diversas criações de plantas. No quesito inimigos problemáticos que só ele pode vencer, falo de inimigos como a Perona, que venceu os mais fortes do bando, e o Usopp venceu só com seu pessimismo. Ou então a Sugar, que só ele pôde vencer. Mas pra ser um comandante de Yonkou, ele tem que realmente evoluir no quesito poderes, pra assim poder derrotar inimigos cada vez mais fortes que vêm pela frente. Como, por exemplo, o seu próprio pai, ou até o Van Algo, que podem ser seus inimigos mais pra frente na história. Luffy. O Luffy tem basicamente duas maiores fraquezas. Elas estão relacionadas a seu gênio forte, e a decisão de navegar com companheiros que ele gosta, mesmo que eles não sejam fortes pra uma jornada como essa. A primeira é o seu tempo de vida. O Luffy, assim como o Zoro, é inconsequente. Ele sempre vai muito além dos seus limites pra vencer seus inimigos e seguir em frente. Em meio a toda essa jornada, ele já abusou demais dos seus poderes e até do seu corpo, e quase morreu diversas vezes por isso. Então teve que perder tempo de vida pra continuar vivendo e se tornar mais forte. Em resumo, sua primeira e maior fraqueza é ter um tempo de vida reduzido do que ele normalmente viveria, o que pode nos dizer que ao final de One Piece, ele até pode morrer. Mas sua segunda fraqueza é ser desprovido de senso de perigo e ser cabeça quente, o famoso inconsequente. Ele sempre perde o controle quando seus companheiros são feridos de alguma forma. Após isso, tem ações desmedidas que até podem gerar um problema muito maior, e ainda colocar seus companheiros em mais risco ainda. Exemplos que eu posso citar aqui são ter socado a cara de um terribito por seu amigo Hatch, mas ter como consequência toda a marinha e um almirante chegando em Sabaúde pra capturar todos eles, o que resultou na quase captura do bando e morte do Zoro, mas também na separação do bando por dois anos. Recentemente, ele jogou todo o plano da guerra pro alto porque pensou que poderia vencer o Kaido no X1, então foi pra cima do Yonkou com tudo, pra depois perder a cabeça por ter visto seus companheiros teoricamente serem mortos pelo Yonkou. Isso resultou na sua derrota e prisão em Udon, mas o Kaido poderia ter simplesmente matado ele ali, e a história acabaria. Mas agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, comenta aqui embaixo outras fraquezas dos Mugiwaras que eu quero saber que eu não comentei aqui nesse vídeo. Comentem que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho pra vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo outros vídeos sobre os Mugiwaras que eu acredito que vocês vão gostar. Já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu! E aí